O número de turistas estrangeiros que procuraram o Brasil para descansar ou se divertir aumentou 14,6% nos últimos quatro anos. E a meta do governo é aquecer o setor e atrair ainda mais gente de fora. Mais de 8 milhões e 500 mil quilômetros de extensão. Em um território de proporções continentais, o que não faltam são belezas no Brasil. Praias, cachoeiras, parques e monumentos, que são maravilhas da arquitetura mundial. Isso sem falar da gastronomia e das festas típicas. Nos últimos três anos, foram cerca de 6 milhões e 600 mil visitantes. A maioria dos estrangeiros que vêm ao Brasil são da América do Sul. 20% são europeus e 10% são norte-americanos. Metade dos visitantes se hospedam em hotéis. No ano passado, quase 60% vieram ao Brasil por lazer. 16% que vêm ao Brasil buscam conhecer o ecoturismo e o turismo de aventura. 10% querem conhecer a nossa cultura. E a grande maioria, 70%, querem aproveitar o sol e a praia. O Ministério do Turismo aponta que tem trabalhado para aquecer esse mercado. Entre as ações está a implantação do visto eletrônico para americanos, japoneses, canadenses e australianos. E a partir da próxima semana, os turistas desses países ficam dispensados do visto. Além disso, a medida provisória que autoriza a atuação de companhias aéreas estrangeiras no país deve aumentar a competitividade e reduzir o preço das passagens. Com ações estratégicas planejadas, sobretudo com inteligência, inovação, tecnologia, big datas, a gente vai conseguir realmente trazer um novo momento para o turismo brasileiro. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti